Oi, oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo E hoje eu vou gravar minha rotina lavando o cabelo, tá certo? Olha como ele tá bem brilhosinho, porque ontem eu passei óleo de rícino E vou tirar hoje, aí no caso eu vou usar um produtinho baratinho pra tirar Deixar uns 5 minutinhos, tá certo? Quem quiser pode deixar mais tempo Aí eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar, tá certo? E o resultado final Bom, minha gente, o produto que eu vou usar é esse Primeiro da escala, eu passei em todo o cabelo pra tirar o olho do cabelo Depois eu vou usar esse shampoo que eu tô amando, o da 3M Detox Capilar, ele é muito bom E depois eu vou usar uma máscara de nutrição, que essa é daqui da Novex Azeite de Oliva, ela é muito boa minha gente E rende bastante E ela é só deixar de por 3 minutinhos, então é rápido A maioria dos produtos da escala é 3 minutinhos E da escala não, da Novex é 3 minutinhos e da escala também Ó, essa aqui é bem nutritiva Tá certo? Bom, minha gente Ó, os pássaros cantando Ó, vou pegar a máscara E vou colocar Da raiz, até as pontas Olha como ele tá Tá bem meio durinho Porque o óleo de rícino Ele é bom, mas ele é meio Cegajoso, né? Ele é bem Tens Esse é o meu pré-pulo, tá certinho, gente? Pré-pulo Dentro do shampoo Pras pontas eu resfatar E durar mais pra você Assim, né? E cortar as pontas Pode deixar o tempo que você quiser Quando você for lavar o cabelo Você tira, etc Começa a lavar o cabelo E joga o shampoo Aí não vai danificar tanto a ponta do seu cabelo Antes Antes de eu fazer isso Meu cabelo era tão ressecado as pontas Bem ressecada mesmo Aí agora A outra coisa Vou colocar um pouquinho aqui atrás A liga que eu dou pra vocês é Tem uma colherzinha dessa assim Pra tirar os produtos Pra não colocar Tudo na mão Porque pode até o produto A mão da gente Mesmo que você lave e tudo mais Tem bactéria Aí pronto Ó, finalizei Aí quando eu lavar Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? A gente já lavei o cabelo Já lavei o cabelo Já passei E vou mostrar Como ela é Por dentro Pra vocês, tá? Ó Como ela é Parece que é de abacate, né? Mas o azete também Tem essa corzinha Verdezinha E não passei muito não Vim minha gente Dura muito E é isso Vou deixar os três minutinhos Não sei se eu vou escovar Ou deixar secar naturalmente Mas eu mostro pra vocês O resultado, tá? Bom minha gente Voltei aqui pra finalizar o vídeo Tá certo? Ó Tô usando esse creminho Da L'Oreal Né? Serve liso do sonho Tá certo? Quando eu não vou Escovar nem nada Eu uso ele Pra Pra passar, né? Ó O cabelo ficou bem soltinho Vou mostrar atrás Pra vocês Tá certo? Ele é muito bom Esse foi o resultado Tá certo? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Olá meus amores Olá meus amores Tudo bem com vocês? Esse é um vídeo complementar Tá certo? Eu gravei aí O vídeo do cabelo Tá certo? Mostrando a vocês É... Dando dica, né? De fazer o pré-pull Tudo certinho Bom E hoje eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Tá certo? Pra me ajudar no canal Eu comprei esse tripé aqui, ó Aliás, esse suporte 360 É... Foi 100 reais Dividir em 5 vezes Tá certo? Ó Vou mostrar pra vocês Como ele é Ó Aqui coloca o celular Aqui atrás tem Pode girar, ó Pode folgar aqui Pra... Ó Pode colocar assim Ou mais pra trás Ele gira, minha gente Ainda... Acho que tá apertado aqui Mas ele gira Posso colocar Deitar ele Também O celular, né? Aqui pode... Ó Esticar pra colocar O tamanho do celular Certinho, tá certo? É bom que agora Eu vou ter um apoio, né? Pra o celular Não tá em qualquer lugar Pra cair, tá certo? Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Mais detalhadamente Ó, minha gente Essa é a caixinha Tá certo? Ó Aqui tem as funções Né? Não vou mentir Pra vocês Ainda Tô Tentando Ver como é que mexe Porque, vê Aqui liga Ele pega Três pilhas Aqui liga Ó Essa luzinha É... Liga pelo bluetooth Mas eu não tô sabendo Como mexer Fui trocar O outro tava quebrado E não sei como é que... Assim, né? Mas eu vou descobrir Mas eu vou descobrir como é que ele fica girando Aí é isso, minha gente É isso, minha gente Tchau, que é que ele fica no mundo Tchau, tchau!